Música Quem nutria alguma esperança de realmente termos uma reforma política séria pode literalmente tirar o cavalinho da chuva. A escolha do novo presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, mostra que as principais mudanças previstas não entrarão efetivamente no cerne da questão, como a proliferação de partidos políticos. Hoje são 32, sendo que 28 estão com representantes no Congresso Nacional. Será que existem tantas ideologias distintas para serem criados novos partidos? Não bastasse, outros estão sendo fomentados e podem ser criados. A questão, porém, não se limita à criação de mais partidos, até porque nos Estados Unidos são mais de 60. O problema é que a cada nova agremiação partidária reconhecida, mais recursos dos cofres públicos acabam sendo direcionados ao fundo partidário, sem contar nos preciosos tempos de TV e rádio, muitas vezes objetos de negociatas bem excusas. Em âmbito regional, os três deputados da região já começam a atuar. Destaque ao ex-prefeito de Santos, Beto Massur, eleito pela quinta vez consecutiva, mesmo com queda no total de votos, dessa vez foram 31.301 votos, a metade em relação à eleição anterior, de 2010, ele conseguiu ser escolhido em Juspares para ser o novo prefeito da Câmara. A Câmara terá à disposição um orçamento superior a 5 bilhões de reais para cuidar do funcionalismo e obras da Casa, valor, aliás, bem maior que boa parte do orçamento de Estados brasileiros. Tornou-se, portanto, o segundo homem mais forte dentro do Congresso, atrás apenas do presidente da Casa, no caso, Eduardo Cunha. Como o negócio dele é tocar obras, como ele próprio já afirmou à imprensa, certamente em breve o Congresso passará por um mutirão de obras das mais diversas. E, afinal, recursos não faltam ao Congresso Nacional. Um dinheiro, obviamente, público.